Estou vivendo a vida como ela é Chutando a tristeza que nunca deu pé Eu não dou bola pra quem fala mal de mim Eu sou, eu sou assim Um campo inteiro de uma vida pra viver Todos nós temos a questão, é só saber Por isso eu mostro uma alegria sem ter fim Eu sou, eu sou assim Não tem defesa pra quem vive a chorar Matando a força que tem pra lutar Desperte a vida que tem dentro de você Não se entregue e lute pra vencer Mostre o sorriso que você vive a esconder Não faça nada que você não quer fazer No meu esquema a alegria não tem fim Eu sou, eu sou assim Não tem defesa pra quem vive a chorar Matando a força que tem pra lutar Desperte a vida que tem dentro de você Não se entregue, não se entregue e lute pra vencer Mostre o sorriso que você vive a esconder Não faça nada que você não quer fazer No meu esquema a alegria não tem fim Eu sou, eu sou assim 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 Eu sou, eu sou assim